Música Foi em agosto do ano passado que o golpe mais duro que pode existir na vida de um pai e de uma mãe devastou os corações de Alexandre Menhardt e Nair Borja. A filha deles, então com dois anos de idade e vítima de uma microcefalia, não resistiu a doença e a demora do atendimento e acabou falecendo. Desde então, eles que não estão mais casados, buscam confortar a perda da menina com uma ação recheada de carinho e cuidado. Dedicados, frequentam a ala onde a pequena está enterrada no cemitério municipal de Novo Hamburgo todos os dias. O espaço onde fica o túmulo de Gabriele está rodeado pelas lápides de outras crianças. E lá, eles fazem a limpeza, recolhimento do lixo e também o plantio de flores. Feliz porque aqui é o Jardim dos Anjos. Está cheio de anjinho aqui. Eu me sinto bem aqui. E há quanto tempo o senhor faz esse trabalho? Faz oito meses, desde que a minha filha faleceu, dia 29 de agosto. E pretende continuar fazendo? Enquanto eu for vivo, sim. Tive que vender minha casa, tive que vender minha carroça, repartir com a mulher que ela quis ir embora, não quis ficar na cidade mais, mas eu vou ficar. O sonho dos dois é criar no espaço, que tem mais de 50 túmulos, um Jardim dos Anjos. Para isso, buscam doações junto a floriculturas da cidade, que contribuem com mudas de flores para colorir o local. A ideia é também plantar grama no espaço, deixando um visual muito mais agradável do que o chão batido que existe hoje. Quem quiser ajudar, pode entrar em contato com eles pelo telefone 8514 8427. Tchau! 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 Tchau!